Olá, meu nome é Hilton Chaves, eu sou do sul de Minas Gerais, eu nasci em Passa 4, fui criado em Itajubá. Eu sou do Ramon Aeronáutico, eu trabalho com helicópteros há quase 30 anos. E hoje eu vou ensinar uma receita para vocês, que ela tem praticamente 40 anos, que é da minha mãe, falecida da Cidinha, que se chama creme de galinha. Muito fácil de fazer e você vai gostar. Vamos começar no primeiro passo, que seria o tempero do frango. Vamos colocar o sal. O melhor frango que tem seria coxa ou sobrecoxa. Eu uso alguns tipos de condimento também, como ervas finas, orégano e manjericão. Basicamente é só isso. Eu já tive um restaurante em São Paulo, na Cachaçaria. Tive também a loja de produtos naturais. Inclusive morei fora do país, em Portugal, fazendo pães de queijo, coxinhas, risoles. E também participei do Masterchef de Lisboa, na edição de 2019. Agora nós vamos para o segundo passo, o frango já está preparado. Tem uma banana de pressão, um pouco de óleo. E vamos fritar o frango. Ok. Fogo alto. Para você selar o frango, para ele dar uma fritada boa aqui. Agora, você colocar um pouco de açafrão. Se você não tiver, pode só colocar colorau, que é agora que ele pega a cor. Agora nós vamos cozinhar o frango. Vou botar água quente. Se você tiver algum problema, você coloca fria também. Até cobrir o frango apenas. E vamos tampar. Para ele cozinhar. Agora você vai deixar cozinhar o frango, por um período, ok? E depois, no final, eu vou contar um segredo, como você desfile o frango sem usar o garfo ou qualquer tipo de utensílio. Agora, para o próximo passo, nós vamos fritar a cebola. E mais o pimentão. Para finalizar, você coloca o tomate. E mais o pimentão. 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 Pronto, está saturado, agora vamos desligar um pouquinho para a gente preparar o frango para colocar aqui. Agora aqui eu estou tirando um pouco do caldo, para a gente usar um pouco dele ainda na receita, não será tudo. Mas o caldo que sobrou também aqui, se você quiser congelar e guardar, seria excelente também para você fazer qualquer tipo de sopa depois, você pode utilizar esse caldo também. Tirei todo o caldo, ok? Agora eu vou tampar a panela novamente. E agora tem um segredo, você não tem que desfiar o frango, você bate. Tira ainda para o ar e abre. Você pode perceber que o frango já está desfiado. Aqui já está o frango já desfiado, como eu mostrei para vocês. Agora vamos misturar ele aqui com cebola, alho e pimental, ok? Agora vamos colocar no liquidificador o leite, os ovos, são três, e a farinha de trigo. Nós vamos fazer aqui essa mistura para jogar no frango e fazer o creme. Ok, aqui o frango já está pronto. Você coloca, mistura. Pode utilizar isso aqui no fogo médio, agora que vai sair o creme. Ele vai engrossando aos poucos, vai misturando. Nós vamos agora finalizar com o milho, ok? Aqui ele vai engrossando até chegar no ponto do creme. Sempre mexendo para não grudar. Sempre mexendo para não grudar, não engrossa rápido. Ó, como está ficando mais já. Ó, já está. Quase no ponto, abaixo o fogo, para não queimar embaixo e grudar. Pronto. Agora você vai desligar o fogo, ok? Desliga o fogo. Com o calor da panela ele vai enxergar. Olha como está o creme. Agora nós vamos no outro prazo de montar o prazo, botar no refratário para ir ao forno para gratinar. Eu vou ensinar isso daqui a pouquinho. Assim que ele esfriar um pouquinho. Agora, vamos colocar o creme de galinha. Aqui eu estou montando ele, ok? para a gente fazer umas camadas. Depois você utiliza o queijo mussarela para dar mais sabor. Ele vai derreter. Aqui. Você vai colocando as fatias. E agora você coloca o queijo? A lata. Pode colocar carmônios que é melhor. Daqui, nós vamos colocar ele diretamente no forno. O forno já está pré-aquecido, ok? Pode colocar aí uns 200 graus por mais ou menos uns 15 minutos só para gratinar. Depois é só servir. Olha o resultado. Esse prato, você acompanha ele com arroz branco e batata palha. Mais nada. Muito simples de fazer. É só você degustar aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado. E aí